Isso é muito importante na nossa luta dos huayampins e na luta dos povos de dinho do Brasil também, né? Então o governo tem que respeitar, porque isso é dever do Estado brasileiro. E nós também somos amparados pela essa conversão, a conversão 69 da OIT, e também nós somos amparados principalmente da Constituição Federal de 1988. Então, como povo interessado, nós começamos a construir esse protocolo de consulta dos huayampins, como o governo deve consultar a comunidade huayampin. O governo tem que fazer uma reunião com o huayampin. Ele tem que trazer a ideia dele para explicar para as comunidades indígenas huayampin. Se o governo tem ideia ruim, aí nós vamos mudar. Nós temos o direito de estabelecer nosso próprio jeito de ser consultados pelo governo. Esse jeito é o protocolo, e foi esse protocolo que nós fizemos agora, com apoio na RCA e no IAPER. O que é o protocolo que nós fizemos agora, com apoio na RCA e no IAPER. O que é o protocolo que nós fizemos agora? O protocolo que nós fizemos agora, com apoio na RCA e no IAPER. O IAPER estão felizes de receber os órgãos do governo, órgãos não governamentais, parceiros, representantes dos povos indígenas. O IAPER estão felizes porque é a primeira vez, consulta oficial, usando o nosso protocolo, não só para huayampin, mas para todos os povos indígenas do Brasil. Por isso, esperamos que a consulta vai ser muito bem feita. Todos vão trabalhar bem para ser exemplo para todo o Brasil. Vários foram convidados, vários órgãos do governo, alguns para apresentar sua proposta, como INCRA e EF, e outros para observar e aprender. Aprender por quê? Porque daqui para frente, os UAPER querem ser consultados sempre sobre todos os assuntos que nos afetam. Agora vai ter a apresentação dos chefes de cada região. Aprender por quê? 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 Então, com os seus grupos Na região dele Eles sempre fazem os trabalhos De cuidar e gestão Da terra Eu cumpro Essa reunião Primeiramente Essa pessoa do Treve É muito importante para a gente Porque Autoridades todas Estão aqui conosco Também nós somos E somos autoridades Bom dia a todos Me chamo Matheus Estou representando O superintendente regional Fábio Luiz Que não pode estar presente Está para Brasília Ressalto a importância Desse protocolo Como nós somos responsáveis Pelo projeto de assentamento Que está aqui ao lado Na Perimetral Então eu gostaria Então eu gostaria aqui De afirmar o posicionamento Da autarquia do INCRA Em relação ao protocolo E que todas as decisões Que nós vamos tomar Em relação ao projeto De assentamento perimetral Nós vamos submeter Previamente a consulta Que vocês estipularam Ouvindo E levando em consideração Todas as posições Que o povo indígena O IMP Nos indicaram Que o povo indígena A terceira A terceira A terceira Como nós vamos Todos os deados Ressalto a importância E que a gente vai Que o povo indígena É aita A terceira A terceira A terceira A terceira A terceira A primeira etapa uma consulta prévia eu digo com a gente careta com a gente careta com o protocolo de consulta eu a gente está na 2 de manhã para explicar a sua paga domingo e é por isso que nós estamos aqui todos os representantes de todas as aldeias vieram participar aqui é do direito dos povos indígenas de serem consultados de maneira livre, breve, informada como manda não só a lei mas principalmente em respeito ao protocolo dos povos indígenas da IAMPI que é um dos pioneiros no Brasil e é importantíssimo que se use essa ferramenta e lá no protocolo de vocês um dos requisitos para a consulta é que ela seja acompanhada em todas as fases pela FUNAI e o Ministério do Mundo Federal e aí e aí Amém. E a partir desse momento, vamos convidar também os órgãos do governo e o Ministério Público Federal para compor a mesa. A condenação da PONAG, representante do IEP, parceiro IEPER, representante da RCA, vereador Jao Aruá. E convidar também a Procuradoria Geral do Estado para compor a mesa. Obrigado. Nós temos a função principal de garantir que os órgãos públicos ouçam adequadamente a vontade dos IEPER, para que essa solução seja adequada. O protocolo de consulta que os IEPER elaboraram lá em 2014 foi uma inovação e um exemplo para outros povos indígenas do Brasil, mas também de outros países. Ele está sendo uma esperança de ter um processo positivo de consulta para ser anunciado, que a gente ainda não tem no Brasil um exemplo de uma consulta que, do princípio ao fim, tenha cumprido com os requisitos da Convenção 169 da OIT. Porque muitas vezes o governo, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, muitas vezes faz os seus projetos, os seus gabinetes sozinhos. Não conversam com a sociedade indígenas, não conversam com o povo indígena. Então, essa Convenção 169 da OIT é muito importante para nós, indígenas, e para o governo chegar, dialogar e fazer diálogo adequado com boa fé. Nós temos uma regra no entorno da nossa terra indígena e também no entorno do Parque Nacional de Montanha e Tumocumar. Essa é a proposta do ICRAN. Esse ramópolis deve estar invadindo. A ideia de que a OIT precisa criar uma faixa para proteger essa área em torno da nossa terra indígena. e também no Parque de Montanha e Tumocumar. Por esse motivo, que nós, em Alianpim, não aceitamos a proposta do ICRAN. Nós concordamos. Nós concordamos. O superintendente Fábio, nós estávamos conversando aqui, nós vemos que uma proposta e a nossa proposta mudou. Então, essa faixa aqui, nós já concordamos. Eu vou passar a palavra aqui para o superintendente para ele dar uma boa notícia. Eu vejo que não existe uma outra forma de nós resolvermos essa questão com os bovos indígenas, a não ser retirando um pouco dos assentados que estão ali e fazer um remanejamento. Para poder, assim, ter a segurança dessa faixa que nós todos queremos, tanto o INCRA, quanto o IEF, quanto vocês. De imediato, eu já comprometo com todos que nós não vamos assentar mais ninguém nesse perímetro. Então, a partir de hoje, não vai ter nova ocupação. O ramal do Riozinho, agora, também, como a maioria falou, é INCRA. Não fez consulta antes de fazer esse ramal, a terra do Rio Felício, do Itono, na terra oaiopina. Então, esse ramal facilita para os invasores entrarem nesse ramal, para pescar, para caçar. Isso a gente não gosta. O chefe, na aldeia, o nome dele é Caio. O que ele colocou aqui, o que eu não concordo, a propósito do INCRA, transferir os moradores assentados na margem do Riozinho. Se transferir lá, vai continuar do mesmo jeito. Eles vão morar perto da terra de Nuanhapim. Isso vai afetar os nossos modos de vida, dos Nuanhapim. Desde já, eu já digo que nós não vamos assentar ninguém mais no Riozinho, deixando assim a parte do Riozinho, sem ninguém mexer ainda, até a nossa próxima vinda para cá. Nós temos que fazer encaminhamento. Como vai ser? Quando vai ser? Próximas reuniões? Como vai acontecer daqui para frente? Então, qual que eu acho que deveria ser o encaminhamento? Nós fazemos o plano de consulta. Que consiste no quê? Como nós continuaremos discutindo essa questão da alteração do projeto de assentamento. Qual é o momento agora? Não conseguimos um consentimento. Até porque a situação é muito complexa para ser definida assim. E os órgãos públicos já sabem quais são os anseios dos Nuanhapim. Então, nós, enquanto órgãos públicos, RIEP, INCRA, SEMA, MPF, FUNAI, nos reunimos para fazer uma proposta aos Nuanhapim sobre como se dará a continuidade dessa consulta. É importante também fazer um termo de ajudo de conduta. Porque daqui para frente vai ter eleição. Com certeza pode mudar tudo de alguma pessoa que sabe. Se a gente não garante, não assinar algumas termos de compromisso, não é bom ou não vale. O que o INCRA vai fazer? O que o EF vai fazer? Como é que vai fazer? Para que a gente deixe tudo garantido? Porque esse diário, essa reunião que teve, é muito importante para construir a proposta junto. Por aqui, eu encerro a minha palavra. Obrigado. Só viagem. Para quem vai viajar. Os parentes. Até o próximo. Ok? O que o EF? O Pai Omer O Pai Omer O Pai Omer Ope, ame, protocolo eu Opa, ame, protocolo eu Opa, ame, protocolo eu A guerra é só se oro de cuacato A guerra é só se oro de cuacato O pé homem, protocolo O pé homem, protocolo E o...